Ai, 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 irmão, filha de arte, parabéns Essa ficou famosa Bim de ano tá chegando, tá faltando um montão aqui Saudade dos que se furam, o privado Aline Fim de ano tá chegando, tá faltando um montão aqui Saudade dos que se furam, o privado Aline Tá na pista de verdade, pra tu não virar saudade Respeitar o morador, o mais antigo, humildade Esse é o bonde dos cria, novo um do que de caxia Sou menor, bom de dedo, tão sarniano na pista Tudo que tá, o e menor, preparado pro caô Quero ver, bota a cara, sai trinta do tambor R11 do rédio do do, tô na pista preparado Monitora e comunica, esse é o comboio do raro Jota N e o russinho, tá na pista de cantinho Alemão passa mal, essa é a troia do diguinho Quer guerra vocês vão ter, os menor tão sem limite De glocada no beco, tá o netinho Rami Lá no louvão os menor, gosta muito de guerra Se é papo de alemão, tá ligado que o pau quebra Bota a cara pra vir, nick tu pega você Bloc com pente de trinta, caçador de cv, quero ver final um Ou então no cantão, pilu vai ser cheio de pau Menor tá boladão, boca tá fazendo um fio Viciado pra caralho, no percudo pula Pula o aljapinha, tá pesado, pra completar nosso time Menor é disposição, convoca o paqueta Com aglota e tipentão, liberdade pro palmito O mota e o diguinho, solta logo o raro Tospeio viricinho Tospeio viricinho Tospeio viricinho O privado Aline, fim de ano tá chegando Tá faltando um montão aqui, saudade dos que se foram O privado Aline, tá na pista atividade Pra tu não virar saudade Respeita os moradores, os mais antigos, humildade Esse é o bonde dos cria, novo um do que de caxia Sou menor bonde inteiro, tão salinhando na pista Tudo que tá o menor, preparado pro caô Quero ver botar a cara, sai trinta do tambor R11 do rédio do tu, tô na pista preparado Monitora e comunica, esse é o comboio do raro JN e o ursinho, tá na pista de cantinho Alemão passa mal, essa é a troia do diguinho Quer guerra vocês vão ter, os menores tão sem limite De colocada no beco, tá o netinho rápido Vamos, vamos, os menores, gosta muito de guerra Se é papo de alemão, tá ligado que o pau quebra Bota a cara pra vir, niquito pega você Bloque com pente de trinta, caçador de CV Quero ver final Ou então no cantão, pilu vai ter cheio de pau Menor tá boladão, boca tá fazendo fio Viciado pra caralho, no perco do pula Pula o aljapinha tá pesado Pra completar nosso time, menor é disposição Convoca o paqueta, com a glote de pendão Liberdade pro palmito, por mota e o diguinho Solta logo o raro Dois peio, mil e sim Dois peio, mil e sim Dois peio, mil e sim Vai alemão, sai da frente E o malvido a diabo ataca de remetente Pala, pano, toma, equation Bota, pano Pala, pano Pala, pano